Bom, sobre essa palavra Nidana, ela é uma palavra central no Ayurveda. Ela é tão central que sessões do Ayurveda vão ser chamadas de Sutra Estana, Nidana Estana, Chikitsa Estana. Então, uma das traduções que a gente pode ter para Nidana é a ideia de que existe uma doença. E essa doença, ela precisa ser compreendida. Mas, um aspecto importante do Ayurveda é como que você vai compreender esta doença. Uma das características que você vai ter é quais são os fatores causais dessa doença. Como que você remove esses fatores causais. A outra é, quem é que é o doente? Quem é que é a doença? No nosso processo ocidental, existe a doença, mas não existe tanto o conceito de enxergar o doente que tem aquela doença. Então, antes da gente estudar Roga Siddhanta e Roga Siddhanta, existe uma fenda muito importante do ponto de vista clínico do Ayurveda. O que é que cada doente tem uma doença de uma maneira bem específica e que não necessariamente vai poder ser tratada da mesma forma como um outro doente com a mesma doença. E pior, cada doente com uma doença específica, às vezes no ponto do tempo A, vai estar com uma doença, vai estar com a doença em um estado B ou C, que vai fazer com que o tratamento muitas vezes seja muito diferente nesse processo. Nas doenças mais graves, tipo diabetes, câncer e etc. Existem momentos daquela doença e muitas vezes vai ter um momento mais cafa, depois mais cafa pita, depois mais pita, depois mais pita vata, depois mais vata e etc. Então, a gente, para falar de doença no Ayurveda, a gente vai ter duas pernas. Rogui, que é o doente, e Roga, que é a doença. Sem isso, você vai estar querendo ser um saci-pererê no processo, tipo, além de, digamos assim, você está com uma perna só, você está com ela virada para o outro lado. Ok? Então, quando a gente está avaliando o processo de doente, a gente vai ter várias coisas a serem diagnosticadas e avaliadas e compreendidas sobre quem é aquele doente. Quando a gente estiver falando sobre a doença, a gente vai ter que olhar várias coisas a respeito sobre aquela doença, que, de alguma forma, meio que independe dos doentes. Mas, se você tratar aquela doença sem considerar aquele doente, muitas vezes esse tratamento não vai dar certo. Então, a gente tem dois, duas pernas, duas centrais de sustentação, que nem do tipo assim, para a internet funcionar tem que ter a luz e tem que ter a internet. Você precisa ter, né, esse é um exemplo, não é muito bom, mas para uma casa receber um abitse, ainda tem que ter luz e água. Aí pronto, agora o exemplo ficou relativamente bom. Para você poder dar o abitse daquela casa, para você poder dar uma noção de que você pode começar a pensar na ideia de um tratamento. Então, por que que no Ayurveda disse que se você pudesse gastar 70%, 80%, 90% do seu tempo e energia com um bom diagnóstico? Porque esse diagnóstico é muito complexo. É, não é muito complexo no sentido de você fazer uma infinita bateria de exames e depois o médico olhar para você e falar Desculpa, eu não sei o que eu faço contigo. Não é que isso aconteça sempre, mas acontece com alguma frequência. É, na ideia do tipo, ver quais são os tipos de tratamento que vão caber naquele instante para aquela pessoa, considerando uma quantidade de informação meio que absurda, gente. A gente vai considerar, inclusive, do tipo, se a pessoa, ela vai poder ficar mais uma semana na Índia depois do Pantia Karma ou mais um mês. Se ela vai ficar mais uma semana e ela vai fazer turismo, ou se ela vai fazer mais uma semana e ficar quieto. Se ela vai ficar mais um mês e vai fazer turismo, ou se ela vai ficar mais um mês e ficar quieto. Se ela vai ter, digamos assim, tempo para nutrir os sistemas dela depois de mais três meses, ou não. Se ela vai ter dinheiro para isso, se ela vai ter sátua, se ela vai ter disciplina para isso ou não. Então, por mais que isso possa parecer um pouco esquisito para a nossa cabeça ocidental, o tratamento ayurvédico, ele é hiper contextualizado, no sentido do que tem mais chance de ajudar a pessoa. Inclusive, depois daquele tratamento parar de acontecer do ponto de vista de que está no hospital, que está na clínica e etc. Por exemplo, teve um caso recente de uma pessoa que eu estava fazendo atendimento. E eu falei para essa pessoa o seguinte, se você puder fazer esse tratamento e ficar uma hora depois de ter recebido esse tratamento, parada, quieta, deitada, sem pegar vento, sem fazer nada, que saia escutando o manto. Você pode fazer esse tratamento com esse tipo de procedimento, com esse tipo de medicamento, porque ele é muito mais xodhana, ele é muito mais purgativo. Se você não puder, você não pode fazer esse tratamento com esse medicamento. Você tem que fazer com o outro mais leve, porque você não vai dar tempo suficiente para o teu corpo se regenerar e para ele mobilizar o vata-piticafa do teu sistema para fora. E você vai sair no meio, digamos assim, da ópera na rua. E quando você vê, aquele tratamento que teoricamente era para te ajudar, ele vai te deixar muito mais vulnerável e você vai se estrepar, caindo de uma altura muito maior. Então, da mesma forma como um paraquedista, ele vai, digamos assim, dizer, você pode pular dessa altura com esse tipo de paraquedas sozinho ou com o instrutor. Você pode mergulhar com esse tipo de cilindro, com esse tipo de, como é que é o nome? Não é o vará, com esse tipo de brevê, sei lá, com esse tipo de carteirinha que você tem. Mais que isso, você pode se machucar. A gente no Ayurveda sempre vai avaliar o processo de tratamento para o que a pessoa tem tempo, espaço, energia, dinheiro, disciplina, para dar conta daquele tratamento. E aquele tratamento ajudar a pessoa a se manter saudável. Senão, o que que acontece? Ah, a culpa foi do médico, que não me orientou direito. Pode até que a culpa, muitas vezes, seja do processo de recomendação depois. Mas, uma das coisas que é muito interessante dentro do Ayurveda é como a gente tem uma noção de responsabilidade metabólica gigantesca do ponto de vista do Weide, muitas vezes a gente não dá o tratamento mais poderoso para a pessoa. Porque a gente fala o seguinte, você ainda não tem brevê para pilotar o comportamento que você precisa ter depois disso. E a falta desse brevê faz com que você fale o seguinte, daqui a um ano, depois de três panchacarmas, a gente faz um treco desse. Você vai ficar aqui 15 dias num quarto escuro, sem poder ver a luz do dia, e você vai ficar recebendo tratamento no teu olho durante esses 15 dias, etc. Mas, olha, no meio do tratamento não adianta você surtar e querer que você vai poder sair do quarto, etc. A gente tem que ter confiança que você já tem, digamos assim, suficientemente experiência catimbada aí no teu passaporte para você poder receber um tratamento desse grau de exigência de, como é o nome disso? Tem muitas restrições que decorrem de um programa de um tratamento metabólico dessa forma. Porque o Ayurveda, ele vai se responsabilizar pela sua performance metabólica. Então, quando você está fazendo o diagnóstico, você precisa ver um diagnóstico onde você vai estar avaliando não só o processo da doença da pessoa, não só como o doente está, mas como que ele vai reagir ao tratamento. Como que ele vai reagir ao processo de prosseguimento do tratamento. Isso tudo dentro do Ayurveda está dentro da responsabilidade do Vaidya. No sentido de que esse desenrolar da ópera, que quando a pessoa já estiver saindo da Ídia e voltando para o Brasil, etc. Do ponto de vista kármico, do ponto de vista dhármico, um Vaidya, ele deve sempre considerar o que vai ser melhor para aquela pessoa num longo prazo. Ainda que ele possa eventualmente passar para você medicamento de metal pesado, de araçachastra. Metal pesado não é uma boa tradução para araçachastra. De alquimia ayurvédica, vamos chamar assim. Quimioterapia ayurvédica seria um termo mais contemporâneo. Como aquilo tem restrições, do mesmo forma como a gente vai fazer quimioterapia no ocidente e você tem que seguir um protocolo, às vezes você tem um canhão daqueles de desenho animado para destruir a lua, só que você não pode usar porque a pessoa depois não vai conseguir dar conta do grau de exigências que um tipo desse de tratamento vai ter. Por exemplo, eu já conversei com o Vaidya e ele falou, olha, eu até consigo cuidar de um caso desse, mas a pessoa precisa, digamos assim, jurar de pé junto e seguir que durante 15, 20, 30 dias do tratamento, essa pessoa só vai tomar leite. E nada mais. Imagina, você passar 15, 20 dias só tomando leite. Tudo bem que era leite de vaquinha feliz e etc. Tem programas do ayurveda de rejuvenescimento, de processos mais problemáticos de odias, que do ponto de vista ocidental isso não faz o menor sentido, porque a gente, um, não tem a disponibilidade desses medicamentos no Brasil e nem a legalidade deles, e dois, que o grau de especificidade da tua conduta depois do tratamento é muito exigente, é absurdamente exigente. Ok? Então daqui em diante a gente vai começar a ver o que que é, como que você estuda o doente? Roga Siddhanta. Como que, ou desculpa, Roga Siddhanta. Como que você estuda o doente? Como que você estuda a doença? Roga Siddhanta. Mas por detrás dessa, digamos assim, especificidade da perna esquerda e da perna direita, existe o processo global de incorporar essas duas coisas e pensar no processo amplo antes de começar a fazer um diagnóstico mais específico, um tratamento mais específico. Você pode saber que, para diabetes, um negócio lá da Índia, com raiz de mamona e mel é ótimo e etc e tal, mas você vai pensar, essa pessoa tem disponibilidade de acesso a isso? Ela consegue pagar? O negócio vai chegar? A Anvisa vai liberar? Ok? Então, é você ter uma visão estratégica sobre o processo de cura, onde às vezes, por exemplo, no contexto brasileiro, a pessoa está com enxaqueca, talvez seja mais válido falar para ela ir receber uma acupuntura do que ela ir receber um, sei lá, um nácia, que do ponto de vista do Ayurveda mais, digamos assim, clássico, seria um aspecto mais, digamos assim, coerente, porque o Vaidya, ele está considerando o processo de perturbação do Vata Pitcafa e não se a pessoa está com dor de cabeça ou não. Ela está considerando o quanto que essa pessoa vai se beneficiar daquele tratamento em termos de Vata Pitcafa e não se aquilo dali é numa clínica de Ayurveda, de quiropraxia, de acupuntura ou até mesmo da medicina inglesa, como é que os indianos chamam a nossa medicina de medicina dos ingleses. É um nome interessante, faz algum sentido. Mas, ressaltar esse aspecto, que é, a gente sempre precisa, antes de tentar pensar em tratamento, antes pensar de o que eu vou recomendar para essa pessoa, é, num médio ou longo prazo, essa estratégia vai dar certo? Como que eu estou pensando nesse médio ou longo prazo? Eu estou pensando em relação a o processo do doente adjunta ao processo da doença naquele ano e naquele contexto. Aí, se você quiser botar de outro e tal, você vai ver Dasha, você vai ver outras coisas e tal, mas isso já é suficientemente complexo. Ok? Muito bem. Nidana Stana. Aí, para a nossa felicidade, da nossa playlist exclusiva, capítulo 2. Namastê. E aí, para a nossa felicidade,